Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Oi, suigão! Oi, suigão! Se é fofó, vou dançar! Vou dançar! Tô namorando a mulher de carinho queijo, dessas que não tem defeito e dar inveja a qualquer um Tô sempre ouvindo o comentário o tempo inteiro, que ela só quer meu dinheiro, não liga pra suzuzu Inteligente por questão de segurança, ela viu sua poupança e está se dando bem A grana é minha e eu escolho por quem gasta, que eu diga e o que eu faço não é da conta de ninguém Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Eu faço porque gosto, deixa eu cuidar do que é meu, meu compadre Tô namorando a mulher de carinho queijo, dessas que não tem defeito e dar inveja a qualquer um Tô sempre ouvindo o comentário o tempo inteiro, que ela só quer meu dinheiro, não liga pra suzuzu Inteligente por questão de segurança, ela viu sua poupança e está se dando bem A grana é minha e eu escolho por quem gasta, que eu diga e o que eu faço não é da conta de ninguém Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Todo mês eu boto na poupança dela um pau e meio, já deixo ela na mão Ela faz tudo o que eu quero e não reclama, por isso que a minha grana está em sua disposição Oh, poupança gorda, papai!